Música A etapa final com as modalidades Três Tambores e Tim Penning aconteceram neste final de semana na hípica do Clube Os Independentes no Parque do Peão e reuniu na disputa pelo título os melhores das duas modalidades além de trazer para as dependências do parque um grande público que veio prestigiar o evento A competição é organizada pelo diretor do Clube Os Independentes, Ricardo Rocha, o Bodinho e reúne competidores de todo o Brasil que buscam como grande prêmio a chance de participar da festa do Peão de Barretos sendo os números de participantes, nível técnico e premiações comentadas por Ricardo Bodinho Esse ano de 2017 nós só temos a agradecer o campeonato que cresceu muito, envolveu mais de 5 estados nós estávamos com 37 municípios envolvidos, um campeonato que cresceu muito, tem tudo a crescer eu acho que Barretos está de parabéns por organizar um campeonato desse tamanho As portas do início de mais uma edição da festa do Peão, Ricardo Bodinho também destacou a programação de shows e a certeza de mais um sucesso de público, haja vista o aumento de 30% das vendas se comparados ao mesmo período do ano passado Ah, o que tem de show hoje, tem o melhor no mercado, a gente tentou e trouxe às vezes ficou um de fora, que às vezes poderia ter trazido um show ou outro mas infelizmente a agenda dos artistas acabou não batendo com a nossa grade mas você pode ter certeza que os shows que foram programados para Barretos às vezes a gente vê algum artista tocando na própria região mas pode ter certeza que em Barretos, os turistas que vierem a Barretos vai ver que o show de Barretos foi diferente de qualquer lugar e até a próxima Obrigado.